E vamos falar sobre saúde porque foi confirmada nesta semana a primeira morte na América Latina pelo vírus H5N2, conhecido como a gripe aviária. O paciente era mexicano e morreu no dia 24 de abril na cidade do México. Acompanhe mais informações com o Júnior Merdeiros. As doenças causadas por vírus, também conhecidas como viroses, acometem várias pessoas todos os anos e são bastante conhecidas pela população. Existem viroses que são relativamente simples, como os resfriados e outras que desencadeiam quadros mais graves. Depois da pandemia de covid-19, há uma preocupação das autoridades em saúde sobre a variante de várias doenças. Em decorrência da variante H5N2 da gripe aviária, a Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte de uma pessoa por causa da doença. É um vírus da gripe e esses vírus da gripe, nós temos gripe humana, gripe aviária, ou seja, que acontece em aves, gripe suína que acomete porcos, por exemplo. Então nós temos gripe de diversas espécies de animais. Esse H5N2 especificamente é um vírus da gripe de aves e ele está causando um surto de gripe em algumas criações de animais pelo mundo. O Brasil já confirma 165 focos de gripe aviária no país, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, mas nenhum caso é da variante identificada no México, onde foi confirmada a primeira morte. Esse vírus, ele não é para ter condições de ser transmitido para o ser humano, porque é um gripe de aves, tá? Então ainda é um mistério como isso aconteceu, ainda é necessário estudos de nível muito profundo, científicos, né? Para entender, primeira coisa, ninguém sabe de quem, de que animal ele pegou, né? E, portanto, a maneira usual de transmissão, que é partículas de saliva, que vem tosse, que vem espirros, né? Ou contato com secreções respiratórias contaminadas, tudo isso são possibilidades, né? Mas que, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde ainda está estudando para tentar entender como foi que isso aconteceu. Na possível evolução da variante H5N1 da gripe aviária, a Organização Mundial da Saúde avalia como baixo risco para a população. Apesar de não ser alarmante, o caso já preocupa as autoridades em saúde. Ela tem um programa de acompanhamento de todas as gripes, seja de que espécie for, continuamente ao longo do ano. Pois, esses vírus animais, eles, às vezes, adquirem a capacidade de transmitir para seres humanos. E, quando isso acontece, pode surgir uma nova epidemia ou até mesmo pandemia, como foi a gripe espanhola de 1918. No momento, os cuidados são vacina para todas as pessoas que essa vacina for oferecida. Essa vacina, logicamente, é para o vírus humano, não é para esse vírus que a gente está comentando aqui. Esse vírus ainda não tem transmissão para seres humanos. Esse caso é isolado. Então, no momento, a gente deve utilizar de todas as vacinas disponíveis para a gripe, para a covid, o que for oferecido conforme o governo disponibilizar. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil já confirma 165 focos de gripe aviária no país. Mas nenhum caso é da variante que foi identificada no México. Não há casos reportados em humanos no território nacional até o momento. E nenhuma transmissão de gripe aviária de humano para humano foi relatada nas Américas ou globalmente. É o que aponta a Organização Pan-Americana de Saúde.